Bem Paulo, em Janeiro do Sul, a equipe de serviço recebeu uma informação via central de operações que em uma residência na rua Clementino Pup, no centro, haveria dois cães em situação de maus tratos. Diante disso, deslocaram até o endereço. Ao chegar já na residência, foi possível visualizar um cachorro de porte pequeno à frente da residência, preso apenas por uma cinta bem curta, que estava dificultando bastante a mobilidade do animal. Não havia comida e estava apenas com um pouco de água ali. Ele estava bastante debilitado, assustado. Foi feito contato com a moradora, uma senhora de 33 anos, a mesma franqueou a entrada da equipe. E aos fundos foi localizado um outro cão, numa espécie de casinha feita de tijolos, com um portãozinho de ferro. Um cachorro de porte maior, estava bem apertado ali para ele, também em condições precárias, batendo sol, uma condição bem insalubre do mesmo. Segundo o levantamento feito pela equipe, os moradores de um barracão ao lado informaram que não vem os proprietários fornecendo alimento para esses animais, que eles comem apenas sobras, que os próprios vizinhos fornecem, às vezes, por ver a situação dos cães. Então, diante disso, ficou bem configurada a questão de maus tratos dos novos animais, com a mudança da lei agora considerada flagrante. Então, diante disso, a dona da residência foi encaminhada até a delegacia de Andréa do Sul e vai responder pelo crime de maus tratos.